Olá criançada e olá pessoal, olá turminha do YouTube Hoje é sexta-feira dia 10 de maio de 2019 E nós vamos continuar aqui fazendo abertura de ovos atendendo a pedidos Vamos lá, vamos mostrar aqui na tela Aí ó Lucas continua com a coleção das tartarugas ninjas, né? É o Johnny Nascimento, ele que assistiu o meu vídeo aí Ovos de Páscoa aí da LOL, né? E vou aproveitar aqui pra mandar um salve Manda salve pra mim no próximo vídeo, por favor Meu nome é Arthur, ó, Arthur Oliveira Você não falou de onde que é Arthur? Mais um salve, um abraço, obrigado e continue me prestigiando aí Johnny Nascimento e Arthur Oliveira Deixa eu ver se eu acho mais salve aqui Prontinho, aí ó No meu vídeo de ontem lá, do vídeo da Hello Kitty Da Ariel e da Gatinha Marie Tem um pedido de salve lá, da Sarah Xavier Por favor, manda salve pra mim É a Sarah Xavier Só mandar um salve para mim, tá bom? Por favor Então tá mandado aí, Sarah Xavier Vamos ver se tem mais, se dá tempo de mais algum salve aqui Olha aí Simone Ingrid Acompanhe todos os seus vídeos Sou da Paraíba Manda um salve pra mim Só mais um aqui, né? Vamos ver se o que a gente acha aqui, ó Vamos sortear alguém aqui, ó Ó Pedro Pedro Jerônimo Lucas, manda salve pra mim no próximo vídeo Então, Pedro E a todos esses inscritos Salve, abraço Muito obrigado Continuem me prestigiando aí, tá bom? Então, pessoal Vamos continuar aí Na caçada do Léo, né? Quem me acompanha sabe que faltou o Léo Eu vou fazer a abertura Isso aqui eu vou deixar de lado Que ele tá quebrado aqui, ó Pode Pode nos dar um azar, né? Eu vou fazer a abertura desse ovo aqui, ó Continuar Quem tá chegando agora aí, ó Pessoal Esqueci de falar Quem tá chegando agora Se inscreve aqui, ó Que nós estamos perto de ultrapassar a marca dos 200 mil inscritos E antes de fazer a abertura, ó Não esqueçam de deixar um like Que aperta no símbolo do joinha, tá bom? Agora sim, ó Vou abrir o Chocolate ao Leite 80 gramas Da Delite Exclusivo Lojas Americanas, tá? Então, vamos lá Vamos tentar a sorte aqui Quem me acompanha sabe que eu já vi Eu acho que uns 12 ovos, né? Esse aqui já é o terceiro vídeo, né? E nesses dois vídeos a gente não conseguiu tirar o Léo, né? Então, por isso que o Johnny aí pediu O ovo sempre vem vazio, tá? O brinde vem aqui E pessoal, tiramos o Michelangel O Michelangel eu nem vou abrir, né? Porque vocês lembram que eu já tenho um aqui, ó Um dos outros vídeos a gente já tirou ele Então, vamos tentar a sorte aqui, ó Nesse aqui, ó Quem tem esse ovo aqui? Quem tirou esse chaveiro aqui? Quem ganhou, né? Deixa aí nos comentários Olha, rapaz, essa caixa aqui que eu peguei Esse lote só tem Michelangel Acho que, sei não Acho que a gente não vai conseguir Completar essa coleção, não É, vamos pegar Esse aqui, vai Vamos tentar a sorte nesse aqui, ó Vamos ver quem que a gente consegue tirar Vamos deixar aqui esse ovo aqui, ó Opa, tiramos o Donatello, ó O Donatello Eu também não vou abrir Porque nos outros vídeos passados, né? Vocês viram que eu tirei o Donatello aqui, ó Ó, né? Então, é... Vamos tentar a sorte nesse aqui, ó Muita gente deve estar falando O Lucas separou isso aqui Porque deve ter o Leonardo aqui Será que está aqui? Eu separei aqui porque, na verdade, ele está quebrado, né? Pode dar um... Pode dar um azar, né? Isso, ó Muita gente está desconfiado, né? Ele separou esse aí porque está com o Leonardo ali, ó Eu separei ele porque ele está quebrado, na verdade E olha só Outro repetido, né? Quem pensou que aqui tinha o Leonardo se enganou, né? Não tem E agora, hein? Vou tentar a sorte ali, ó No do meio, vai Vou tentar a sorte nesse do meio aqui, ó Vamos torcer e cruzar os dedos, né, pessoal? Olha aí Até que, enfim, a gente tirou um diferente, né? Vamos Tirar ele aqui do plástico Porque o Rafael Eu acho que a gente até tirou, mas eu nem lembro onde eu deixei o outro Olha aí, ó Rafael, né? Olha aí Vamos deixar ele aqui, de lado Então, pessoal Nossa última chance é esse aqui, ó O último que sobrou, né? Olha Que ruvem os tambores, ó, pessoal Pronto Pra dar uma sorte aqui, né? Vamos ver Se a gente consegue tirar O Léo aqui Pessoal Eu não acredito nisso Olha quem que a gente tirou aqui Esse daqui Foi difícil, pessoal Eu abri Acho que uns 18 Se eu não me engano Fiz 3 vídeos, né? 18 ovos Essa coleção aqui Saiu calha, né? Ó Tá aqui O nosso Léo Eu nunca tinha visto esse chaveiro Vou ver agora E vou comparar com os outros, né? Ó O Rafael Vou ver os outros aqui, ó Michelangelo E qual que é o outro aqui, ó O Donatello Eles Todos eles juntos aqui, ó Olha Né? Ó Leonardo e Michelangelo Leonardo e Donatello Tá certo, pessoal? Então assim a gente encerra mais um vídeo A gente consegue completar mais uma coleção aqui, né? Olha aí Tá certo? Pessoal Espero que vocês tenham gostado Ó Não esqueçam de deixar um like aqui, ó Façam seus comentários Compartilha esse vídeo aí Apertando nessa setinha pra direita Aí Você que é novo no meu canal Chegou agora, ó Aperta aqui nessa bolinha Pra você se inscrever E você que já é inscrito faz tempo, ó Aperta na fotinho do gato aqui Pra conhecer meu canal de cover, tá? É de música Até mais E tchau, tchau 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 Tchau